Oi, pessoal! Estamos aqui com Ana Maria de Lito, minha querida amiga, para o Aperitivo do Cultur, o Aperitivo do Cultur, que acontece às sextas-feiras e são poucos minutos de música, de conversa, de um pouco de alegria. Oi, Ana! Oi, querida! Oi, Luzinha! Oi, Luzinha! Sim, agora sim, tudo ok. Perfeito. Ana, eu queria saber de você como é que a música é terapêutica na nossa vida, porque a gente frequenta, né, Ana, um curso com a mesma professora, um curso de técnica vocal, e que é muito importante. É preciso a gente dizer que é importante, gente, não só para cantores como a Ana Maria, mas para pessoas como eu que precisam dar voz para o trabalho, para todo mundo, né? Porque esses cursos de técnica vocal são como ir para uma academia, né, Ana, uma palestra. Verdade. Não é? Pela voz. E a Luciana também é uma ótima, ótima ensinante, ótima professora. Ela tem um método que eu gosto muito. Eu provei outras professoras, mas ela é especial, na verdade. Também gosto muito do método da Luciana, porque trabalha com o corpo, trabalha com as sensações. É uma coisa muito terapêutica e que está sendo, para mim, está sendo muito importante nesses dias. Além de melhorar a voz completamente, né? Sim, para todas as pessoas que estão frequentando esse curso, eu estou olhando uma coisa, um crescimento fantástico, para todas. Cada uma no seu jeito, é ótimo. Para mim também, para aprender, é ótimo. Verdade. Verdade. Temos já uma presença aqui, um comentário da Francesca Luongo. Oi! Tchau, Francesca! Mas é brasileira ou italiana? Francesca, italiana, veram? Francesca, sim, é uma caríssima amiga. Ela está ligada num tema dessa putada, que fala da música, como a arte toda, que é muito importante para o seu sistema imunitário, pela sua energia, pelo seu estado vital. E é ela que me introduzi no budismo da Soka Gakkai, que me tocou a vida inteira. E esse jeito de fazer a oração é uma música, é um mantra que vai se repetir muitas vezes, até quando a sua energia vai se subir. É uma coisa que você pode perceber na realidade. Maravilha. Que o som tem um poder enorme, enorme. E a atitude é na Soka Gakkai, uma coisa que todo mundo vai procurar, é o acrescimento da alma, da sabedoria. Quando você vai na procura de uma luz interior, que é também a luz para guarir, é um remédio. Pela cura. Pela cura. É um remédio. É um remédio. É transformar o veneno em remédio. É um princípio do budismo. E assim... Temos aqui também, Ana, o Roku Funaro, que disse grande brasileira. A minha tia Áurea, a minha mãe Lila, que também são... Oi, Lila. Ana, né? Lila também fez muitas melhorias no canto também. Ela vai experimentar. É verdade. Cada vez. É linda. E a gente vai continuar falando aqui sobre o poder da cura da música. Mas eu queria saber se você pode cantar para a gente um pouquinho. Com certeza. Com certeza. Com muito prazer. Esse primeiro brano que eu escolhi, não sei, me corriga se eu falo mal, se eu digo palavras erradas. Se chama Filho das Estrelas, Filhos das Estrelas, que representa como o ser humano é um tesouro divino de luz, que vem do universo, está ligado ao universo, das estrelas, é tudo com a natureza do mundo, de tudo. É uma homenagem de um autor que é budista também. São 30 anos que ele vai praticando, palestras. E tá bom. Vou tentar cantar isso. Com prazer. Ok. Vado fazendo uma espécie de karaoke. Tá bom. Uma espécie de karaoke. Vamos lá. Em italiano. Ok. Se sente bem, né? É, um pouquinho. Mais ou menos. Mais ou menos. Não se sente, não se escuta muito claro. Não se sente. Como as duas estrelas, nós, solos na noite, nós nos encontremos. Como as duas estrelas, nós, silenziosamente, insieme, nos sentimos. Como as duas estrelas, nós, silenziosamente, 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 nos sentimos. O que é que você é? Se você é? Nós somos filhos das estrelas. Filhos da noite que nos giremos. Tchau, tchau. 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 Grande, Gambarelli. Gambarelli. Então, Ana, eu estava aqui falando sobre o poder da música, enfim, tudo isso que a música pode dar para a gente, pode dar sempre, mas nesse momento especial, já falamos das nossas aulas de técnica vocal com a Luciana Coló, né, Ana? Sim, sim, ela é especial, dá uma boa carga, às vezes ela me diz, faz assim, encontra os meus defeitos, sim, tenho muitos defeitos. De todo mundo, de todo mundo. Eu, quando começo a cantar, muitas vezes eu falo, Tati, Tati, Tati. É muito bom, gente, eu gosto, também gosto muito dela quando faz de escaldar o aquecimento. Isso, muito bem, muito bem, fantástico. Sim, uma coisa aqui, uma coisa aqui, a música tem esse poder enorme e a arte toda, que não teria que ser a música ou a cultura ou algo, a arte poderia ser cozinhar um arroz branquinho, ou não sei o que limpar, ou não sei o que limpar, ou não ser um móvel, fazer qualquer coisa. É o jeito, é o jeito do que limparQUI musica, fazer qualquer coisa que E a gratidão, cada dia pela vida, a gente tem que ser grata, grata, grata da beleza da vida, abrindo uma janela e vendo o que tem lá. E eu adoro o Brasil, porque é um país maravilhoso, onde as pessoas não vão falando, mas vão cantando. Quando a gente chegou na primeira vez, olha, mas são loucos, todo mundo está cantando, não dá, não é possível. E é lindo, lindo, muito, muito bonito. Essa sonoridade, a própria língua, o português do Brasil é muito sonoro, né? Muito, muito. E você lembra da brincadeira quando a gente chega no aeroporto? E a antes estava na voz muito sensual. Vou, dois, um, três, para Rio de Janeiro. A gente brinca, né, Ana? A gente brinca quando a gente joga bingo, a gente brinca, né, com essa voz. A gente canta os números imitando a voz. Aquela do aeroporto. Cinco, cinquenta e cinco. Você lembra? É. Em geral, sou eu, né? Sou eu que canto os números. A Luta fala... É verdade. A Ana Maria canta lindamente. E a gente está também com a Rose. A Rose que disse que a música tem nos ajudado muito a atravessar esse momento tão difícil que estamos vivendo. É verdade. Gente, porque, enfim, eu gosto sempre de dizer, não é que quando a gente vem aqui para fazer live, a gente está fazendo de conta que não está acontecendo nada. É um jeito, é o jeito que a gente encontra de enfrentar essa coisa horrível, né, pela qual a gente está passando. Então, a arte ajuda muito. E o Cultur vai receber no domingo, na live tradicional de uma hora, o Paulo Viváqua, que é músico e é artista plástico também. Todo mundo convidado no YouTube, porque os aperitivos são aqui no Facebook. As lives de uma hora são no YouTube. Aninha, mais algum recado para a gente? Mais algum recado? Eu vou cantar uma canção. Ótimo, ótimo. Mas com o karaoke não é bom a música? Não, não. Melhor sem a base, Ana. Melhor sem a base. Tá bom. Tento fazendo sem base. Possa, é o bolinho. Como nossas aulas de técnica vocal. Fantásticas. Sem vergonha. O que eu sou, eu sou, eu sou o que vem e vem. Mas que pode deixar. Esse é uma homenagem para um dos maiores autores, que é o Tom Jubime. E todo mundo conhece ele. O Brano não é muito... Está conhecido, mas não é um dos maiores, mais famosos. E é este seu olhar. É muito romântico, como dizem. Romântico. Este seu olhar, quando encontrou-me, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se diz paz, dói no coração de quem trocou demais. Mas se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Só um coro, está bom. Bastante. Lindíssimo. Estou tentando voltar. É, cheguei. É porque o meu telefone está ficando sem bateria, gente. Eu tive que mudar de lugar. Lindo, Ana. Muito lindo, muito lindo. Parabéns. E é um prazer. Obrigada, querida. A gente se vê sempre, mas é outra coisa ter você aqui cantando no Cultura para a gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada muito, muito. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente e que vai assistir depois, né? Mandem para os seus amigos, porque vale a pena a gente compartilhar esses momentos, né? Que é o que a gente tem de bom no momento, gente. A gente tem que sobreviver com isso e ir adiante com isso. É ou não é? Sim. Sim. Sim, verdade, verdade. E sempre ter presente a nossa unicidade de ser humanos. nunca, nunca temos que esquecer isso. É a primeira coisa. Olha, o budismo sabia isso anos e anos atrás. E agora, na ciência, está demonstrado que cada um de nós é um exemplar único de ser humano e tem um poder imenso. Podemos fazer a diferença. Eu, às vezes, acho que eu sou pequenina, sou insignificante, não posso fazer nada, tudo está assim. Mas você pode tentar ficar com uma pedrinha num zapato, uma pedrinha pequenina, pequenina, pequenina. Eu posso ser isso, mas faço a diferença, né? É muito forte. Verdade, Ana. Vamos saudar? Vamos fazer o saúde? Vamos nos despedir. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Por isso, gente, pessoal, não esquece disso. Que temos o poder de trocar tudo, tudo. E que a nossa intenção das coisas é fundamental. Que quando eu vou acender uma luz entre mim, essa luz vai se expandir pelas pessoas, pelo ambiente que eu tenho de entorno. E um beijo a todos os amigos, os amigos, o especial, e que eu quero enviar um beijo. Eu sinto muita falta, muita falta deles, que são Adolfo e a Rosiane, da Praia da Pipa, e todos os amigos dali, que acho que vão se colegar, não sei, em streaming. E depois a comunidade budista de Praia da Pipa, e nesta aqui, o Bellagio de Firenze. A Miriam acabou de escrever, a arte tem cumprido o seu papel e muitos finalmente começaram a entender como ela é capaz de fortalecer cada um. A Lu escreveu tudo por si, nós também. Que bom, gente. Muito bem, muito bem. Ana, você tinha me falado que você queria concluir com uma frase que, na sua opinião, exprime muito de como é o povo brasileiro. Eu tinha até convidado o meu querido Daniel Gonzaga para assistir. William! Não sei se o Daniel está aqui com a gente, mas ele, se não está aqui, ele vai ver depois. Eu tinha convidado o Daniel, que é um compositor maravilhoso, músicas lindas, e que tutela muito, com toda razão, está certíssimo, o trabalho do pai, Gonzaguinha. Então, Ana, vamos lá. Nosso fechamento. Isso. É um sambinha que eu adoro. Se chama o que é, o que é, o que é, do Gonzaga, do Gonzaguinha, desculpe, e as palavras traduzidas em italiano são vivere e não haver vergogna de ser felizes. Cantar, cantar, cantar é a beleza de ser um eterno aprendista. Oh, Dio mio, lo so, lo so, che la vida potrebbe essere molto migliore, e lo será, ma questo non impedisce che io ripeta che è bella, che è bella, che è bella. E ora ve la canto. Volevo però qui ve ne do di triangolo, eh, ragazzi. Vivei a te, in altera vergogna, ci sei felice. Cantar, 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 cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita que é bonita, e é bonita, e é bonita, e é bonita. É bonita, e é bonita, e é bonita. Lindo, Ana, lindissimo, grande. Grazie, Ana, grazie mille. Un prazer, un honore. Fico honorata. Bello, mia, che mi la. Grazie. Obrigada a todos. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.